Olá, eleitor amigo. Eu sou o Marcelo Adinedo, PS, o partido da sinceridade. Todo o dinheiro pago em impostos será investido em festas e churrascos com prostitutas em Brasília. Eu também prometo investir em um jatinho particular, onde eu levarei meus parentes e amigos e algumas prostitutas também para viajar por todo o mundo com o seu dinheiro, eleitor. E eu também prometo deixar algumas doses de droga entrarem no Brasil, é claro, se a alfândega estiver arregada por mim. E eu prometo, eleitor, que se alguém descobrir alguma das minhas falcatruas, eu negarei até o final. E você, daqui a alguns anos, esquecerá das minhas barbaridades e votará em mim de novo. Porque apesar de ter essa boa aparência, na verdade, eu sou um grande filho da puta. Marcelo Adinedo, PS, partido da sinceridade.